Me dá o vestido é meu, foi a que comprei! Eu quero esse vestido! Me dá! É meu! Meninas, não briguem! Parem de brigar! O vestido é meu, ela que quer pegar! Mas o vestido é meu! Hum... Já sei! Senta aqui! Olha que legal, gente! J.P., será que esse vestido vai caber em mim direitinho? Ah, eu tenho certeza que sim! Experimenta lá! Tá bom! Nossa, esse vestido ficou lindo! Maria! A gente esqueceu de uma coisa! A coroa! Melhor, eu tenho certeza que eu tenho certeza que é meu! A senhora tem essa outra coisa! Eu tenho certeza que eu tenho certeza que é meu! É mesmo, Maria, você pode ficar com todos os arcos pra você. Imagina, amiga, você pode ficar com todos os arquinhos pra vocês. Toma, me dá um abraço. É isso aí, meninas. E eu trouxe esse arquinho aqui pra você. E esse daqui pra você. Que lindo, JB! Mas bebeu, olha só! Sapatos! São todos meus! O que que tá acontecendo aqui? Parou, chega de briga, né, pessoal? É que a Maria quer todos os sapatos pra ela. Mas nenhum sapato combina com o vestido. Por isso que eu tenho que pegar todos e olhar um de cada um. Meninas, eu já falei pra vocês que é muito feio brigar, né? Então, por isso, eu trouxe esses sapatos aqui pra Maria. Obrigada, JB! Eles são lindos! Entravam aí, isso é não, pra vocês pararem de pegar! Vamos colocar! Tá muito bonito! Muito obrigada, João! De nada! Maquiagem! É meu! Me dá! É meu! Não me dá, é meu! Não me dá, é meu! Chega! Ah, já sei! Ei! Me dá, é meu! Agora tá na minha vez de você me maquiar É, gostei Mas tem que fazer do outro olho Calma Maria, já tô fazendo Posso pintar minhas unhas por enquanto? Não, eu sou maquiadora e também eu vou pintar sua unha Por favor Tá bom No vídeo de hoje eu aprendi que não se deve brigar Só tem que fazer amizade e não brigar É verdade amiga, a gente não pode brigar que é muito feio E ah, eu quero compartilhar uma coisa com você Vem cá amiga Eu quero ver o que que é Eles estão dormindo E eu quero te apresentar os meus cachorrinhos Ele é de verdade carne e osso Que gracinha Uau, 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 uau Olha, olha, olha Eu quero ter uma boa vida Rezar sempre Ter uma boa mãe Tô dançando bombolê Tô dançando bombolê É um bombolê Até os próximos vídeos Ai, eu tô agoniada, me deixem Ai, eu tô com a papá Obrigado.